Eu não sei, cara, a partir do momento você votou em mim, eu vou acabar com a sua própria vida, eu vou, olha pra mim, só que o jeito de você falar, que você fala, é lindo, não é o jeito que eu falo, você entende, e eu vou continuar falando, e você tá, é o seu jeito, você se tornou um alvo, se eu tiver que te matar, você vai ser morta, eu entendo, eu não quero, que a gente tem um clima chato, eu não tenho nada contra você, olha, eu quando puder te alfinetar, eu vou te alfinetar, eu gosto disso, me faz bem alfinetar as pessoas, ainda mais quando elas estão Eu não se f***, você é uma mulher exuberante, bacana, até então eu te achava verdadeira, você não me acha verdadeira? Eu te achei tupetuda, coisa que eu não te achava, e não é antipatia mesmo, cara, eu sou a verdadeira do que você é, você é de um jeito ou outro, eu não tenho que mentir com você, você pode querer o que você quiser, só quero te falar uma coisa, eu não acho nada, eu não me acho antipática, eu te acho chata, mas eu não me acho antipática, eu não quero ter um atrito aqui dentro, porque isso é energia negativa, não, mas eu quero ter atrito, Se você fazer, continuar, tipo, evitando, não, vamos ver quem ganha, se você quiser fazer isso, querida, eu vim aqui pra irritar as pessoas que me irritam, então irrita, Ana, ó, tô de boa, você pode irritar o que você quiser, você não vai, você me colocou no peridão? Coloquei e coloco de novo, e de novo, e de novo. Ué, então você mudou, você tá igual o Daniel. Não, senhora. Você tá igual o Daniel, e foi de novo. Você acabou de mudar seu discurso. Você, eu não gosto. Você acabou daqui, aqui dentro, você... Você acabou de mudar seu discurso? Você é insuportável, você acabou de falar não. Você acabou, você acabou de mudar seu discurso, eu não te coloquei agora, Ana. Você é louca, você bebe e fica louca no sul. Você falou que eu vou bater banela no controle. Acho, falta só isso, pega a parela e bate. Aqui dentro, você é minha adversária. Daqui pra fora, não tem nada contra você. Eu acho que você é gente boa. Tira o seu cílio. Você é 8,80, você é bipolar. Tira o seu cabelo, tira o seu cílio. Você é bipolar, Ana Paula. Eu sou eu, eu também sou. Só que você tem um jeito antipático e real de ser. Exato, e eu não. E se você parar de conversar com a câmera, você pode ganhar alguma coisa. Totalmente educada, você não é educada. Eu sou fina. Não é. Tchau, acabei de discutir com ela. Acabei de discutir. Acabou que passa. Vamos dar um selinho triplo. Bora. Vamos chamar ela. Vou pegar o Daniel. O que você acha disso? Vamos dar um selinho triplo. Vamos dar um selinho triplo. Vamos dar um selinho triplo. Aqui no meio. Mas eu quero, mas eu vou pegar o Daniel. Bora. Espera aí. Um, dois, três. Desencana disso, velho. Desencana. Eu não quero estar perto dela. Não quer, não me faz bem, Renan. Não me faz bem, cara. Não é, Dani? É, Ju. Ainda veio atormentar a Ju agora ali, velho. Quem? A Ju? A Ana? Quem você acha, né? Ela quis ser o quê? A vilã e a protagonista da parada. É ela, brother. Essa mina só quer trazer a perna aqui dentro. Ela quer isso aí, caralho. É, ela quer isso aí mesmo. Não cai na pilha dessa mina não, ó. Eu não gosto disso. Calma, Ju. Segura aí, segura aí, Renan. Calma, Ju. Calma que você tem gente que gosta de você aqui. Eu só queria ficar numa boa, porque eu não gosto disso. Não, não tem que ficar numa boa com ela. Porque ela é arrogante, ela acha que ela é deusa aqui no Big Brother. O que aconteceu, Juliana? Não foi por isso que eu vi. Ela veio atrás. Nossa, velho. Podre, podre, juro. Oh, Jesus. Juro. Nossa, ela tá p***. Ela tá p***. Meu Deus do céu, isso não é justo, meu. Cada um que entrou aqui tem suas características. Tem. Você quer saber qual é a maior virtude? Você que quer sair o bonzão, vai sair o mauzão. Não. Sabe qual é a maior virtude daqui que todo mundo tem que levar? Eu vou levar só coisa boa, porque eu quero dizer. Se eu tiver que matar 10 pessoas pra eu viver na próxima festa, eu vou matá-la. Eu não penso assim. Por isso que eu falei que a gente pensa diferente. Então por isso que você vai sair na próxima. Minha, mas pode botar. Quem vai julgar isso é o porco. Não tô aqui pra ficar sendo julgado por você ou por qualquer pessoa. Mas se você puder esquivar, você vai esquivar no paradão, não vai? Se eu não puder entrar, eu vou sempre tentar adiar. Ah, não. Você consegue falar sim ou não pro abrigo? Não, 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 é pra isso que você me chamou. Beijo. Mas apaixonada eu estou. Por quem? Por ele? Eu pego. Eu vou lá.